Bom, hoje eu vou estar falando então sobre compensador por avanço de fase, tá? Que é um circuito utilizado ali, que implementa um polo e um zero numa função de transferência de modo a fazer com que o LGR passe pelo ponto onde está o polo, né? Que tem a dinâmica temporal que está nas especificações do projeto, né? Então, a gente vai ver ali como que os procedimentos aí matemáticos para te alocar os polos do compensador, né? De modo que o LGR passe pelo local desejado, né? Então, é importante, tá? O estudo das propriedades do LGR, apesar de que eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Se quiser assistir, mas é daqui que sai, tá? Os cálculos que a gente faz lá no projeto, né? No compensador. Então, de forma rápida aqui, tá? As propriedades aqui, elas... as duas principais são essas aqui, do módulo e a da fase, né? Quando eu pegar a função de transferência do sistema genérico aqui, né? Com realimentação negativa, que é o sistema que a gente vai estar trabalhando, tá? O LGR para sistema com realimentação negativa. A gente obtém a função de transferência de malha fechada desses blocos aqui, que é isso daqui, né? E a de malha aberta, que é, por definição, é o bloco de realimentação vezes o bloco aqui que está no ramo direto, né? Que só tem o K vezes o G de S. Então, fica K, G, H de S, né? De malha aberta. Mas, partindo da função de transferência de malha fechada aqui, se a gente isolar aqui, isso aqui vai ser um polinômio, tá? Depois, principalmente o G de S aqui vai ser dado em função de um polinômio, tá? A realimentação pode ser unitária, geralmente ela é unitária, ou pode ser um polinômio também. E o K aqui, geralmente, vai ser um ganho, tá? Partindo do denominador aqui, quando eu... Isso aqui vai ser um polinômio, tá? Quando eu igualar a zero para ter as raízes, né? Do polinômio, eu vou passar esse 1 para o outro lado, vai ficar com menos 1, tá? E eu tenho um polinômio, no qual eu tenho o S aqui como variável, né? Do polinômio. E esse S ali, ele é composto por uma parte real e uma parte imaginária. Então, quando eu substituir esse S aqui por algum valor ali, né? Do plano complexo, isso vai me resultar num número complexo com módulo e fase, né? Como esse número está sendo igualado a menos 1, tá? O menos 1 nos números complexos, ele quer dizer que tem... Que esse produto aqui é igual a 1 ângulo de 180 ou múltiplo limpa de 180, né? Que é o que está me dizendo essa expressão aqui. E, bom... Aí, então, partindo disso aqui, a gente chega nessas duas condições aqui, tá? Que são as condições para que um ponto, um plano complexo seja um polo de malha fechada, né? Que faça parte do LGR, né? Então, essas duas condições aqui, ó, tem que ser respeitadas. E é baseado nessas duas condições que a gente vai estar fazendo o projeto, então. Então, primeiro aqui, para começar o nosso estudo, tá? Um exemplo aqui de como que a gente acha o valor de uma função de transferência, ou seja, o módulo e a fase que essa função tem, em determinado ponto, né? Do plano complexo que eu escolher. A gente já viu que para esse ponto, que a gente escolher ser um ponto do LGR original, ele tem que respeitar essas duas condições aqui. Então, aqui eu escolho arbitrariamente um ponto aqui, né? Na posição menos 3, menos 3 aqui no plano real, mais J4 no eixo imaginário. E vou estar utilizando, mostrando o procedimento para calcular o módulo e a fase, tá? Dessa função de transferência aqui, nesse ponto que eu escolhi aqui, né? Poderia ser qualquer ponto do plano complexo, né? Eixo imaginário e o eixo real. Então, eu tenho aqui, o que eu faço? Eu pego os polos de malha aberta, tá? Do meu sistema. Então, eu tenho aqui os polos e os zeros. Eu tenho um zero aqui em menos 1, um polo na origem e um polo em menos 2 aqui. Vou representar eles aqui. Vou traçar uma reta, tá? Partindo de cada um desses polos e zeros de malha aberta até o ponto desejado. Eu vou estar medindo o ângulo, tá? E o módulo do comprimento dessas retas aqui, tá? O ângulo é sempre o ângulo entre a reta e o eixo X positivo. Ou seja, aqui assim, esse aqui até aqui e esse ângulo aqui, né? Sempre esse ângulo ali. Nunca esse de K aqui, né? Nunca com eixo negativo, eixo X negativo. Então, fazendo isso, tá? É fácil a gente descobrir por relação de triângulo. A gente já tem o ponto aqui, que é 4, a altura, né? E as alturas aqui em relação a cada polo e zero a gente vê aqui no eixo real, tá? Então, fazendo ali as propriedades, aliás, aplicando ali as relações trigonométricas básicas ali, a gente chega aqui que o comprimento, tá? Desse vetor aqui, que parte do zero aqui da função em menos 1 até o ponto, ele tem um módulo de raiz de 20, tá? E essa fase aqui é 116 graus. E o mesmo aqui para os outros dois polos, tá? Eu vou fazer para o polo na origem, né? Que está aqui, que vem até esse. E o polo em menos 2, que está aqui e vem até aqui, vai ter esse valor de ângulo de fase. Para descobrir o valor que a função tem nesse ponto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou multiplicar todos os módulos dos polos, tá? E vou multiplicar todos os módulos dos zeros. Como eu tenho dois polos aqui, eu vou multiplicar 5 por raiz de 17, tá? Que são os dois módulos correspondentes, as duas retas dos dois polos. E só tem um zero, então eu não vou multiplicar ele por nada, ele fica só a raiz de 20. Aí eu divido a multiplicação dos zeros pela multiplicação dos polos. E a fase, eu vou somar a fase de todos os zeros e vou subtrair a dos polos. É o que está sendo feito aqui, tá? Aí eu vou chegar nesse valor aqui. Que o módulo da função nesse ponto aqui é 0.217 e a fase é menos 114.3, tá? Como a fase deu diferente de 180 graus ou o múltiplo ímpar de 180, significa que esse ponto aqui não pertence ao LGR, tá? Se eu traçar o LGR dessa função de transferência de malha aberta aqui, né? Fazer a realimentação nela, traçar o LGR, o LGR não vai passar por esse ponto, justamente por causa da condição de fase aqui, que não foi atendida, né? Mas o nosso estudo, tá? Dos compensadores, é justamente pra que o ponto, né? Esse ponto aqui que não passa, ele agora passe pro LGR depois que eu inseri um polo e um zero adicionais aqui. Que são o polo e o zero do compensador. Adicionando polos e zeros na função de transferência, eu mudo o LGR. E adicionando eles no lugar certo, eu vou fazer com que o LGR passe por esse ponto, que é o objetivo, né? Bom, aqui então a gente tem as duas fórmulas, tá? Do que a gente fez aqui agora, tá? Foi do que eu mostrei aqui. Esse símbolo aqui quer dizer multiplicação, então tu vai multiplicar o módulo aqui das retas de todos os zeros. Aqui só tinha um zero na função, então só essa reta aqui, né? Que era o raiz de 20. E divido pela multiplicação de todas as retas dos polos. Então, tinha dois polos, cinco e raiz de 17. E aqui pra fase, né? Tu vai fazer sempre a fase dos zeros menos a fase dos polos, né? Aí tu vai ter a contribuição. Aqui teria que dar os 180, né? Pra pertencer o LGR. Bom, então, dada aqui essa função de transferência de malha aberta aqui desse sistema, tá? Ele tá realimentado, a realimentação dele, o HDS aqui é 1. Então, a função de transferência de malha aberta se reduz a isso daqui, tá? Essa expressão aqui, que tá aqui. E, então, tá pedindo pra projetar um compensador, tá? De modo que os polos dominantes de malha fechada tenham essas características, né? O XIO, o coeficiente de amortecimento é 0,5 e o ômega M de 3 radianos por segundo, tá? E a gente vai estar utilizando um compensador, tá? No ramo direto aqui da função aqui, vai estar em série com a função de transferência aqui. E a função de transferência, tá? Como o compensador, ele tem que adicionar um polo e um zero, e ele vai ter um ganho também associado, Eu tenho essa função aqui, né? Eu tenho um ganho, eu tenho um polo, um zero, aliás, e um polo aqui embaixo, tá? E com o α, maior que zero e menor que 1, pra esse aqui ser um compensador de avanço de fase, né? E, bom, então basicamente aqui, essa é a configuração, tá? Do circuito eletrônico que implementa aquele compensador. Esse bloco final aqui é só pra dar ganho, tá? Com R3, R4, amplificador. E o compensador em si seria esse cara aqui, né? E com esse amplificador, esse R1 e C1, R2 e C2. E eu não vou estar entrando muito em detalhes, mas pra você obter a função de transferência dele, pra você chegar nesse carinha aqui, né? Ou nesse aqui que tá circulado, eu mesmo. Tu vai simplesmente substituir o capacitor por 1 sobre C1S, capacitor C2, 1 sobre C2S. O resistor fica como ele tá, né? No domínio de Laplace. E vai estar obtendo uma expressão ali da saída em função da entrada, né? A saída dividida pela entrada é a função de transferência do sistema, né? E vai estar chegando nesse valor aqui, que é a função de transferência do sistema. E aqui eu só tô relacionando aqui os T, os constantes aqui, com o valor dos capacitores e dos resistores, né? Obviamente. E aí a gente escolhe aqui os valores dos polos e do zero de acordo com os resistores e capacitores, né? Bom, então, o exercício, tá? Fechando a malha do exercício, a gente tinha antes aqui a função de transferência de malha aberta. Continuando ele, agora a gente tem a função de transferência de malha fechada, tá? E aqui tá o LGR dele, tá? Os polos de malha aberta em menos 1 e 1 na origem. E aqui tá o LGR dele, né? Percebam que aqui, ele tá no 0,5 aqui, tá? A raiz aqui é 0,5 e 3,125, justamente aqui. Que é pro ganho igual a 1, né? Pra condição de K de ganho igual a 1. Percebam que aquelas especificações que a gente queria aqui, do xi igual a 0,5 e do ômega n igual a 3, elas não podem ser atendidas só pela variação do ganho. Porque variando o ganho sem o compensador, né? Eu vou tá andando só, né? Nessa linha aqui original. E isso ainda não vai tá me trazendo as especificações nominais, né? O polo desejado que vai me gerar dessas especificações, ele não tá nessa linha aqui. A gente vai ver depois. E então eu preciso modificar esse LGR, inserir o compensador, de modo que esse LGR aqui mude e passe pelo ponto requerido lá, né? Pelas especificações. Bom, aqui só o xi e o ômega n pra esse caso, do K igual a 1, né? Tá bem diferente daqui o lá que foi especificado, então a gente vai ter que botar um compensador aqui. Bom, o sistema aqui, tá? Ele vai... A gente tem as especificações aqui que a gente tinha dado lá, enunciado, né? O xi e o ômega n. Com a equação padrão de um sistema de segunda ordem, que é essa daqui, a gente obtém aqui a equação aqui, substituindo os valores, tá? O xi e o ômega n, o ômega n ao quadrado, dá 9 aqui. 2 vezes 0,5 vezes 3, que aqui vai dar 3. E a gente pode obter as raízes, né? Desse polinome aqui, que vai ser menos 1,5, mais ou menos J2,59. Ou seja, pra mim, atingir essas especificações aqui, que a resposta transiente, que corresponde a esse xi e esse ômega n, precisa alocar um par de polos nessa posição aqui. E o LGR, ó, ele passa só nessa reta. Então, o 1,5, ele estaria aqui, né? Na metade aqui, entre o 1 e o 2, né? Então, nunca vai passar. Só ajustando o ganho, eu nunca vou chegar nisso. Então, agora é o procedimento, tá? Pra iniciar o processo de alocação do polo e do zero do compensador. Tu vai pegar, inicialmente, tá? O polo e o zero de malha aberta do teu sistema original, né? Ou seja, desse sistema aqui, tá? Vou alocar, colocar eles aqui no plano complexo e vou colocar os polos desejados, que eu achei aqui, tá? Que produzem a dinâmica temporal que eu quero. Que vai estar aqui e aqui. E eu vou pegar, vou traçar retas, tá? Desses polos aqui. Se tivesse zeros, também na função de transferência, também estaria representando zeros aqui, traçando retas até o polo desejado. Mas como nessa aqui eu só tenho dois polos, eu vou traçar, tá? Uma reta de cada um dos dois polos até um dos dois polos desejados. Não precisa ser o de baixo, porque o LGR é simétrico aqui dos dois lados. Então, escolhendo esse polo de cima aqui, eu venho até aqui, coloco as retas aqui e vou estar medindo agora o ângulo, tá? O ângulo que essa reta aqui faz com o eixo x e essa reta aqui faz com o eixo x, tá? O eixo x positivo. Então, medindo aqui de forma rápida aqui, eu tenho essa altura de 2,59, eu sei quanto eu tenho aqui no eixo x, fazendo uma relação aqui do arco tangente aqui, eu chego nos valores dos ângulos, tá? E é esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. A gente já viu lá naquela expressão, lá, tá? Pra descobrir a fase de um sistema em determinado ponto, né? E a expressão era essa daí, somo os ângulos da contribuição dos zeros e subtraio da contribuição dos polos. Como aqui eu não tenho nenhum zero aqui, eu só vou subtrair aqui os dos polos, vai ficar, então, o menos 120, que eu achei aqui, e o menos 100,9 aqui, tá? E essa condição aqui é a condição, tá? Que eu tenho que atender pra que esses polos aqui passem, tá? No lugar, aliás, pra que a função de transferência, pra que o, aliás, o LGR passe, tá? Na posição onde tem esses polos aqui. Então, eu preciso igualar isso aqui tudo, tá? Todas as contribuições dos polos e do zero de malha aberta, mais a contribuição aqui que eu chamei de Φd, tá? Que é a contribuição do, tá infelicita ali, a contribuição do angular do polo e do zero do compensador, tá? Então, a soma disso aqui tudo, tá? De todos os polos e zeros que eu vou ter no meu sistema, os de malha aberta, mais o do compensador aqui, vai ter que me dar menos 180, tá? Aqui pode ser mais ou menos 180, então, é na mesma, tá? Que é a condição que a gente viu lá nas propriedades, por isso que ela é importante. Então, eu tenho menos 120, menos 100,9, que é dos dois polos de malha aberta, vai sobrar pro Φd aqui, né? Que vai ser o do... A diferença entre o polo e o zero do compensador vai ter que ser 40,9 graus, tá? Qualquer posição no plano complexo S que resulte nessa diferença de 40,9 graus, tá? Vai estar servindo, então, pro nosso projeto, tá? Então, a gente chega aqui e vê aqui que... Tá? Aqui eu tenho o polo e o zero... Eu tenho um exemplo aqui, tá? Onde eu tenho polos e zeros de malha aberta, não é desse sistema aqui, tá? Que eu tô falando aqui, é só um exemplo aqui de outra questão, de outro exercício. E eu tenho aqui um polo e um zero do compensador, tá? Percebam que se eu girar esse feixe aqui ao redor do eixo real aqui, eu posso obter várias posições aqui pro polo e pro zero do compensador de modo que eu mantenha, tá? Os 40,9 graus que eu quero, tá? Então, é só pra... Esse desenho aqui não tem a ver com o exercício, é só pra mostrar que eu tenho várias posições possíveis pro polo e pro zero desde que eu mantenha a diferença da contribuição angular de um pro outro em 40,9, né? Pra fechar os 180 aqui. E, bom, continuando o nosso exercício agora, então, eu posso escolher, tá? Se eu escolher, por exemplo, a posição do zero aqui em menos um, tá? Justamente em cima do polo, tá? Do sistema de malha aberta. Eu poderia ter escolhido em outras posições também, mas eu coloquei aqui, tá? Porque é interessante que eu vou estar esse zero, vou estar colocando aqui, eu vou estar cortando o efeito do polo que eu tenho no meu sistema, né? O polo de malha aberta. Então, o que está em verde aqui, tá? É o zero, então, do compensador. E eu vou estar escolhendo ele aqui, tá? No final eu vou ver se se essa, isso que eu fiz, tá? Essa escolha que eu fiz foi boa. Se não for, eu mudo a posição aqui do zero pra outro lugar, tá? Mas inicialmente a gente vai escolher aqui que ele esteja em menos um. Se eu quiser escolher em outro lugar, tudo bem. Aí agora, escolhendo ele em menos um aqui, eu sei que o ângulo, tá? Eu vou traçar uma reta aqui, uma reta verde, né? Tem duas retas. A reta do polo, que vem até esse daqui, e a reta do zero, que tá aqui, que vem até esse polo aqui. Ela tem o mesmo ângulo de 100,9, que a gente já tinha descoberto, tá? Como a gente sabe aqui que pra fórmula, tá? Pra expressão ali do defasamento angular, da função de transferência, nesse ponto aqui, eu tenho que fazer o somatório do ângulo que os zeros contribuem menos o que o dos polos contribuem. Então, se eu tenho um polo e um zero na mesma posição, eu posso já automaticamente excluir a contribuição angular de um e do outro, porque é exatamente a mesma, né? Estou na mesma posição. Aí vai sobrar o quê? Vai sobrar os 120 graus aqui, né, desse polo na origem. E vai faltar o quê? Vai faltar 60 graus pro polo do compensador, que eu ainda não coloquei aqui, tá? Pra que feche o 180. Então, a gente vê aqui, ó, que 100,9, que tá aqui o zero do compensador, menos 60, que vai ser o ângulo, tá? Do polo agora aqui, vai dar os 40,9 graus que a gente precisa. Então, se eu traçar uma reta aqui, cujo ângulo aqui dê 60 graus, eu posso fazer os cálculos. Eu vou ver que essa reta vai atravessar o eixo real bem no menos 3 aqui. E essa vai ser a posição do polo, tá? Então, agora, respeitei a regra, tá? Da definição, a propriedade lá. E já tem aqui uma parte da função de transferência do meu compensador, que vai ser com o zero em menos 1 e o polo em menos 3 aqui já definido, tá? Coloquei essas letras aqui, tá? L1, L2, L3, L4, pra... E corresponde ao comprimento de cada uma dessas retas. Aqui eu tenho uma reta com o comprimento L1. Eu tenho duas retas, a desse polo em vermelho aqui, a desse zero do compensador. Então, L2 e L3, que vai ser o mesmo comprimento, obviamente, e aqui eu tenho L4, tá? Eu vou precisar desse comprimento depois. Então, agora já respeitamos a regra da fase, tá? Agora falta calcular o ganho, cá se é necessário, pra que os polos fiquem, né, nessa posição desejada, tá? Fazendo isso aqui que a gente fez aqui da fase, a gente garantiu que o LGR vai passar por aqui, tá? Agora, a gente tem que ver o ganho que vai me fazer, que vai deixar os polos do LGR nessa posição aqui. Então, pra fazer isso, a gente tem duas formas, tá? A forma que a gente já viu lá nos primeiros slides, lá pra calcular o módulo de uma função de transferência, se a gente multiplica, né, os polos, multiplica os zeros, só que aqui, tá, se a gente partir lá das propriedades, lá em cima que a gente viu lá, a gente vai ver que o K, tá, é proporcional ao inverso do módulo, é 1 sobre M. Logo, antes eu tinha a multiplicação dos zeros em cima, agora eu vou ter a multiplicação dos polos em cima. Isso aqui vem lá das propriedades, da definição, tá? Então, é o inverso do módulo, o inverso do módulo é agora o produto dos polos dividido pelo produto dos zeros. Ou, eu posso fazer, tá, em vez de isolar o K aqui nessa expressão, eu deixo aqui a expressão como estava, a original das propriedades, pego o sistema, esse sistema aqui, que está aqui dentro, é o de malha aberta do sistema, tá, tem que ser o de malha aberta, que é o K vezes G vezes H, e substituo o S, tá, o valor do S, que é o, no ponto desejado, aqui do polo desejado, nessa expressão aqui. Então, cada S dessa expressão aqui do módulo vai ter esse valor aqui, menos 1,5 mais 2,59, né, ou menos 2,59, tanto faz, porque são polos complexos conjugados, né. E eu vou igualar o módulo disso daqui a 1, tá, então são duas formas, a gente vai fazer das duas formas para ver como que, para ver que tem que dar a mesma coisa, tá. Então, para não ficar muito grande esse vídeo, tá, na próxima aula eu vou estar, na parte 2 ali, eu vou estar continuando ali com os cálculos dos módulos aqui, e então é isso aí, até mais.